Mas uma segunda preocupação do sambista, acho que você uma vez já me falou que tirando a campeã, acho que normalmente ninguém gosta do resultado, uma vez você me falou isso. E já entrevistei a Solange, falei pra ela durante a entrevista, que acho que a mostragem tem seu mérito sim, quando a mostragem passa, não tinha de onde tirar ponto na minha opinião. Pode não ter sido o que mais encheu os olhos do público, mas isso já está acostumado no carnaval, você mesmo já foi feijão-nogueira, muitos elogiaram, pode ter sido o desfile mais encantador praticamente, mas foi um desfile que mexeu, e assim vai, é do carnaval, faz parte do resultado. Mas a sensação que eu tenho, e de muitos, é que o que o público acha de resultado, não só de campeã, estou falando do resultado geral, não tem se aproximado daquilo que tem saído do resultado oficial. E a saída dos jurados, aparentemente, já é um indício de que vocês perceberam isso, se é esse um dos pontos. Mas o que também pode ser melhorado, pra que o resultado do carnaval de apuração, consiga casar com aquilo que o público tem acompanhado. Não gosto de fazer uma comparação, mas agora eu vou fazer essa comparação, que é o que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Poxa, a pessoa sai dessa pouca aí achando, pô, essa escola vai ser campeã, essa vai ser a vice, e raramente acontece algo de anormal no miolo, de quem vai cair. Isso tá, há alguns anos, isso tem aumentado no carnaval de São Paulo, né? O que tem sido feito pra melhorar essa questão? Eu vou ter que falar um pouco muito. Um pouco muito, pode ser? Eu vim pra tirar dúvida. Vamos lá. Primeiro que a gente tem um grande problema. Quem entende de carnaval, pra fazer um julgamento correto, é ligado em alguma escola de samba. Então não dá pra você colocar eles como jurado. E quem não tá ligado a nenhuma escola de samba, não tem vínculo em escola de samba, não entende de carnaval. Aí, você é obrigado a pegar algumas pessoas e começar a trabalhar essas pessoas. Só que essas pessoas, elas começam, você entendeu, a ir pra um caminho de achar que o que eles acham do carnaval é o correto. Aí a gente cabe duas coisas. Ou a gente muda o carnaval pra fazer o que eles acham que é correto, ou a gente muda eles. Então, assim, eu não costumo ficar questionando o resultado, ok? Nunca questionei nem da minha, muito menos das outras. Mas não é admissível um jurado ver um erro que fala assim, pô, ele foi pontual, cara. Ele foi bom mesmo, que ele viu um erro que... E aí, o outro que todo mundo viu, de outra escola, ele não vê. Aí eu pergunto pra você, o que é isso? É incompetência ou é má fé? Eu senti até falta de interpretação do próprio manual do julgador, daqueles que vocês montaram. Por exemplo, eu vi muitas críticas de samba enredo, né, do julgamento de samba enredo, de harmonia, né? Houve muito disso também, né, de alguns quesitos específicos. Mas nós não mudamos o critério de julgamento. Nós só demos a versão, o qual a gente acha que o jurado tem que seguir a cartilha. Então, por exemplo, não houve dúvidas em termos de julgamento no samba enredo. O que houve foi o carro de som, que atrapalhou, que foi tanto aquelas coisas, você entendeu? Isso aí é uma questão interna, né, de se querer mudar, se querer dificultar, porque todos os sambas estavam tirando 10. Então... Então, assim, é... Mas a questão que houve de samba enredo, é que algumas coisas foi no achismo. E outra coisa que estava evidente, você entendeu? Ele não teve o mesmo peso e duas medidas no julgamento dele. Então, aí, aí quem vai consertar isso? Não tem. Eu não conheço ninguém que consiga consertar, porque você está lidando com o ser humano. Mas você pergunta um pouquinho, por que você viu tal coisa numa escola, e você não viu até a mesma escola uma coisa mais grave em outra? Como que a gente resolve isso? Vai ter vara agora também, o vara do samba? Nós vamos por esse caminho? Não tem como, né? Então, o que a gente está trabalhando? De a gente poder aproximar os jurados um pouco mais das escolas de samba. A gente até dá oportunidade para alguns sambistas poder fazer julgamento das escolas de samba. Vai ser fácil? Mas não vai mesmo. Isso está me tirando o sono. É, porque eu acho que eu vou pensar como dirigente agora. Para na cabeça de vocês, às vezes uma desconfiança, né? Você vai colocar uma pessoa envolvida com carnaval, que vai puxar a sardinha, né? Para um lado, para determinada escola. Mas talvez, dá para arriscar um ano, algo mais próximo, e ver qual é o resultado. Eu estou vendo que a Liga tem feito experimentos em muitas coisas. Por exemplo, isso aqui que aconteceu hoje é uma tentativa de fazer algo novo, né? Então, talvez um julgamento com a pessoa mais próxima do samba seja uma tentativa da Liga. Agora, o que eu sinto, você entendeu, que a gente tem uma dificuldade muito grande, é de ter as pessoas próximas, para elas poderem explicar para a gente. Porque os jurados estão todos fora do estado de São Paulo. Que nem, por exemplo, você pede lá uma justificativa, ele manda, você entendeu? Não, eu achei que foi isso mesmo. Mas baseado em quê? Porque assim, eu vou dar um exemplo. Minha escola desfila. Eu sou penalizado em algumas coisas. Eu preciso entender no que foi penalizado para eu poder corrigir no ano seguinte. Agora, se eu sou penalizado e a explicação, você entendeu, não é coerente, não tem lógica. Como que eu corrijo? Então, fica difícil. E a outra coisa também, que é complicada, é que você não tem como cobrar o jurado. Aqui, se a gente tiver o pessoal de São Paulo, tiver um pessoal, você entendeu, que tem um nome a zelar, se ele der uma mancada, ele vai ser obrigado, você entendeu, a se explicar daquilo. Se ele der uma mancada, ó cara, você errou mesmo, não foi correto, você está limado. O que acontece com outros que estão de fora, eles erram também, a gente troca, manda embora. Mas aí, fica aí, de quem que a gente cobra isso? De quem que a gente pede explicação? Nunca mais vamos ver o jurado, você entendeu, que fez uma barbeiragem aqui em termos de julgamento. Então, não é fácil, é complicado, é complicado. Mas a gente tem trabalhado, cara, você entendeu? As pessoas têm que entender que existem pessoas que têm mais vontade, você entendeu, de acertar, de resolver os problemas, somos nós. E a gente trabalha, trabalha, tenta, desgasta pra caramba, por exemplo, que nem esse trabalho que nós fizemos ano passado, de tentar, você entendeu, esclarecer as coisas dos critérios de julgamento, dar um pouco mais de clareza. Nós passamos o ano inteiro falando de samba, entendeu? E aí você percebe que existe até um desencontro de muitos sambistas com relação ao mesmo quesito. Um acha uma coisa, o outro acha outra. E aí? Entre os sambistas precisa haver um consenso, primeiramente. Entendeu? Então, esse foi um trabalho que nós fizemos ano passado. Falar, olha, a visão do samba é isso, você não concorda? Tudo bem. A maioria concorda? Então, vai valer pela maioria. Você tem que se adaptar à regra, senão a regra fica se adaptando a você. Então, isso a gente tem feito, fizemos muito ano passado. Agora, nós temos que pegar esse material todo que a gente tem, chamar essas pessoas. Nós vamos abrir até o final do mês, nós vamos estar abrindo as inscrições. O pessoal vai se inscrever. Nós vamos fazer a distribuição desse material que a gente tem. Eles vão estudar, nós vamos fazer um provão. Vamos passar uma quantidade de pessoas, aprovar uma quantidade, chamar novamente para o intensivo, fazer provas novamente. Vamos tentar, vamos tentar. Se vai dar certo, como que a gente pode saber? Mas estamos tentando, estamos trabalhando em cima disso. Para, Cariolo. Longa entrevista, então, muito obrigado por atender aqui para a Série ZD. Um ótimo carnaval para vocês e parabéns. Por dois pontos, é que eu não tive a oportunidade de falar publicamente, acho que as críticas já foram, né? A questão do julgamento, enfim, mas parabenizar por essa festa aqui e também pela organização que eu vi no Oembi também. Só tive a oportunidade de ir uma noite circular ali na área da Marginal, ver aquela praça de alimentação. Ficou muito bacana. E eu vi muitos sambistas elogiando também essa questão de pulseira. Ficou com controle, bem bacana. Então, parabéns nessa parte da liga. Sucesso, principalmente no julgamento que é o que o sambista mais tem puxado a orelha dos seus dirigentes. Parabéns. Bom carnaval para você. Obrigado. E eu espero nesse meu último ano aí concretizar, se entender algumas coisas que a gente se propôs a fazer e fechar com chave de ouro.